O Balneário Dr. Mário Mourão, um dos estabelecimentos termais mais antigos do Brasil, localizado na Praça dos Macacos, em Poços de Caldas, celebra um crescimento notável de quase 40% nos atendimentos durante o ano de 2023. Agora no ano de 2023, o ano que passou, nós tivemos um aumento importante aqui dentro do Balneário, de mais de 40%, tendo aí aproximadamente 35 mil pessoas sendo atendidas. Entre os serviços oferecidos, os banhos são os mais procurados. Nós ofertamos hoje uma carta com 14 serviços. Então, em 100%, os banhos ainda têm a maior proporção, nós estamos aí com 90% dessa demanda. Os demais serviços é a parte de estética e a parte da massagem. Então, nos banhos nós temos o banho de imersão, o banho em pera, o aroma terapêutico e o mais conhecido, que é o Dr. Mário Mourão. Todos eles em cabine individual, água sulfurosa, né? Normalmente, a imersão que as pessoas procuram muito, fica a água paradinha na banheira por 20 minutos. A dona Rita visita a cidade pela primeira vez e veio conhecer o banho. Eu achei uma delícia, relaxante. Eu escolhi o banho Dr. Mário Mourão, que ele tem movimento, tem óleos essenciais e é uma delícia. Realmente, você sai de lá relaxada. A Irene aproveitou que está em Poços para relaxar. Recebeu massagem e depois tomou banho com água termal. Uma massagem maravilhosa e o meu encanto foi porque o profissional, ele tem um déficit de visão e ele é muito bom. Nossa, ele é relaxante mesmo, a massagem. Ele trabalha bem nos pontos tensos da gente. Então, fiz uma caminhada, uma corridinha e cheguei aqui. Agora, vou para um banho de pérola. Aí, sim, sai completa, né? Gostando? Muito. Sempre que eu venho a Poços, eu venho aqui e indico muito. Tanto é que meu filho, minha nora também estão fazendo os banhos hoje aqui também. No ano de 2023, foram realizados quase 10 mil atendimentos relacionados aos banhos do SUS. Quase 200 banhos por semana para pacientes atendidos no Sistema Único de Saúde. Hoje, a gente tem uma parceria com a Secretaria de Saúde que a gente trabalha as PICs, né? Que são esses tratamentos complementares em saúde. Portanto, hoje nós oferecemos 800 banhos por mês para o SUS, contemplando aí 200 banhos semanais. Então, é necessário que os usuários vá no PSF mais próximo da sua casa e que o médico possa fazer a indicação para os banhos termais.